Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido a deixar o like e se inscrever pois é apenas através desse gesto, que o Youtube acaba reconhecendo o trabalho na plataforma, muito obrigado e vamos com o vídeo bem por esse caminho, que acabei de mostrar no mapa, temos acesso a essa área, é uma coisa interessante, temos um item único dentro desse baú só que, por ele não estar relacionado a nenhuma missão secundária no momento e temos um dialogo meio estranho ali, isso pode estar relacionado, as futuras atualizações do game, muito legal essa parte ai chegamos dentro dessa área para explorar, para tentar entender como libera os selos, precisamos usar a visão elemental ali, por que vai ser mostrado algumas penas que vão estar escondidas pela área, normalmente em cima, desses troncos, e esse tipo de coisa, precisamos reparar muito bem, e prestar atenção primeiro deixa eu subir aqui, por que possivelmente esteja mais para cima é, acabei de encontrar um aqui, por enquanto vamos dar uma olhada em volta, tem uma pena aqui, ai liberamos algum selo na parte debaixo, vamos ter que olhar em volta em tudo, pode demorar um pouco, é uma área grande então estou olhando em volta, para ver se encontro alguma coisa, acabei de ver uma aqui podemos dizer que o ultimo estava na minha cara, aqui embaixo, e ai liberamos os 3 selos, precisamos utilizar os personagens também para cada elemento, então tive que pegar a sucrose, por que temos um de vento agora falta aqui liberamos o baú, e quando pegamos, recebemos uma conquista, a semente seca, e esse dialogo estranho aqui com a Paimon, ela vai contar para nós, quando chegar o momento certo, e irá ir para outra localização, isso pode ser relacionado ao Sumero que basicamente é o próximo mapa, a sair no game, interessante né, até a proxima